E aproveitando o assunto de hoje, que nós estamos falando sobre a nossa pele, o querido Alex Santana vai nos mostrar maquiagem em peles maduras. Presta atenção na dica. Olá pessoal, eu sou o Alex Santana e estou aqui hoje para fazer um programa incrível com vocês. Então vamos falar sobre maquiagem para pele madura. Eu amo de paixão e estou muito feliz por fazer esse programa hoje, por falar desse tipo de maquiagem. Por que, gente? Só que cada detalhe desta maquiagem, cada diquinha pode fazer muita diferença. E normalmente as pessoas vão ficando mais com a pele mais madura e nós vamos perdendo algumas características, algumas coisas. E às vezes você também deixa um pouquinho de lado aquele cuidado que você tinha antes, mas cada vez mais você precisa dessa maquiagem. Muitos produtos desses, principalmente dos que estão no mercado hoje, só tem que ser adaptados. Alguns produtos viraram vilões dessa pele madura, que você não vai poder usar eles de forma alguma. E outros vão ser aliados coringas, que você não pode deixar faltar na sua necessaire. E aí, você tem ou conhece alguém aí com a pele madura que está precisando dessas dicas? Vem comigo agora para a bancada que agora a gente vai colocar a mão na massa. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha modelo agora, Tereza Balti Sarelli, 73 anos. Muita experiência, né, Tere? E alguma dessas marcas que a nossa pele carrega junto com a gente, gente, faz parte da nossa história, mas a gente não quer evidenciar ela de forma alguma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a preparação dessa pele para que tudo isso venha e não evidencie essas linhas cada vez mais que a gente não quer aparecer de jeito nenhum. E para que você de casa também possa seguir isso e fazer com que a sua pele fique sempre viçosa, bonita. Todo esse segredo começa pela hidratação. Você pode escolher alguns tipos de hidratantes. Ou esse tipo assim, que são serums, são mais líquidos, mas extremamente emolientes, deixa a pele com brilho. O segredo para a pele madura é sempre hidratar, 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 hidratar. Aí eu posso também, de repente, a pele é um pouco mais ressecada, está um pouquinho mais seca, aí nós vamos partir para um hidratante mais cremoso, mais pegajoso, deixando essa pele absorver toda essa hidratação e, se necessário, reaplicando novamente. Agora também tem outros líquidos que a gente tem muito mais facilidade para fazer e ele, além de tudo, pode potencializar e aumentar a durabilidade da sua maquiagem. Então, chega de falar e vamos começar a hidratar essa pele. Bom, pele devidamente hidratada. Só para vocês terem uma ideia, na pele da Tereza, eu reidratei e reidratei ela de novo até ela ficar com esse aviso. Está vendo que a pele já tem um certo aviso? Eu preciso dessa hidratação. E essa hidratação a gente perde muito com os anos. E aí, eu vou começar com alguns truques na hora da maquiagem. Nunca fuja completamente de bases com efeito mate, porque a base com efeito mate em peles maduras, ela vai garantir esse toque mais ressecado. Pó é seu inimigo mortal nessa hora, a não ser que sejam pós extremamente micronizados. Olha bem essa palavra, pós micronizados. Por quê? Esses pós são extremamente finos, vai apenas garantir um selamento do produto anterior e sem nenhum pingo, nenhum pingo de excesso, aonde vai marcar suas linhas de expressões. Eu tenho certeza que você já viu alguém que fez uma maquiagem e marcou muito mais as linhas de expressões. E agora, para dar continuidade, eu vou com a base, vou usar três tons de base. Por quê? Tudo que é claro, médios e escuros, eu vou fazer de uma pele só, de uma vez só, para evitar excessos de produtos no rosto dela. Então, chega de falar e vamos ver como fica essa maquiagem. Bom, e como eu disse, todas as partes que for cremosa, sempre vai favorecer mais essa pele. Então, desde o blush, eu vou devolver essa cor, esses tons mais rosados, essa pele natural, com o blush cremoso também. É uma ótima opção para essa hora. Bom, gente, olha só, maquiagem, pele pronta, tudo mais, a gente já fez todas as valorizações. A gente só não pode esquecer o seguinte, regras de maquiagem, que normalmente a gente gosta muito, iluminadores, né? Pós-iluminadores podem ser os vilões inadmissíveis, que podem acabar com o seu look se você tem uma pele mais madura. Mas você também pode usar o iluminador, você só lembra que tudo que você ilumina, você ressalta. E aí, então, tem algumas regiões que a gente não deve, passar o iluminador, porque você pode ressaltar ela. No caso da Tereza, sempre querendo trazer esse volume maior, eu trouxe o iluminado somente em formas arredondadas, aqui, para trazer um volume maior para a bochecha dela. E continuamos, assim, a trazer todo sem esse contorno e essa pele extremamente natural. Bom, gente, e aí? Mais um sprayzinho no cabelo e a maquiagem finalizada. Olha só como a gente valorizou o olhar da Tereza. E aí, Tereza, gostou? Amei! Olha isso, gente. E uma das coisas principais é que eu ensinei a Tereza a usar um batom mais forte, para chamar a atenção. Então, nós focamos aqui, no caso, mais na pele dela. Trouxemos essa vivacidade para ela. E, principalmente, gente, olha como a gente conseguiu abrir esse olhar. Por quê? Nós voltamos com cílios também. Cílios é uma das coisas que a gente perde. Com o decorrer dos anos, a gente vai perdendo esses cílios. E aí, esses cílios, a gente trabalhou apenas com uma cantoneira para garantir essa naturalidade. Então, não importa a idade, não importa o seu estilo, você tem, sim, que usar a maquiagem, pois ela é o seu melhor aliado. Ela pode fazer com que você ganhe de novo essa confiança. Bom, gostou dessa dica? Então, é só seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, que toda semana a gente traz uma novidade para vocês. Um beijo e até a próxima! A verdadeira beleza transformada, né? Dona Tereza, linda, linda, linda! Muito obrigada pela participação. O Alex arrasou, como sempre, viu? Beijinho para vocês dois. Beijinho para vocês.